Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Rob, eu sou de manada, deixa o likezinho, se inscreve no canal Hoje tem uma novidade aqui, rapaz, grátis, é, rapaz, seguinte, Rocket League, liga, né, está grátis aqui pela Epic Games, tá, gente Bom, a primeira coisa que vocês tem que fazer, vocês tem que baixar o launcher, tá, tô aqui, ó, esse aqui é meu launcher, tá aberto, tá O que vocês tem que fazer, tá vendo aqui em biblioteca, tá vendo, ó, eu já acabei de trazer pra vocês aqui o Watchdog, né, o Watchdog 2 Eu tô jogando, vou trazer gameplay dele, tá, e tem aqui, ó, tá gratuito pra quem tá usando a Epic Games, tá, o Rocket League, beleza Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do início do jogo, tá, que é legal o jogo, viu, gente, vai, enfim É um jogo de carro, cara, mas assim que, meu, é bem maluco o negócio aqui, tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, pelo vídeo dele Baixa, ó, lá, baixa e graças, tá vendo, graças a gente pela Epic Games, ó, e olha que interessante, gente, vai ganhar R$40,00 de desconto, tá vendo, ó Na compra de outros, ó, você vai ganhar R$40,00 de desconto pra compra de outros jogos, tá O jogo é legal, gente, o jogo é legal, vamos mostrar aqui, vamos mostrar aqui no dieta, no, aqui no início, ó, tá Então o que você faz, você vai baixar o seu launch do Epic Games, tá, gente E depois de baixar, vai ter aqui, ó, vamos ver se vai ter um linkzinho aqui, ó Na sua biblioteca vai estar instalado aqui, ó, tá vendo, ó, liga, tá vendo, ó, eu instalei, tá Deixa eu só ver aqui, pra vocês acompanharem comigo aqui, ó, ó, joga em graça, tá vendo, ó, aproveita, gente É grátis, rapaz, não dá pra reclamar, né Vamos mostrar um trailerzinho aqui, ó, vamos ver lá, vamos acompanhar aqui, ó Vamos lá Olha o que é bacana, gente, ó Você tem um carro ali, certo, e isso tá no campo de futebol Ó, ó Que graça É, acho que aquele jogo, sabe aquele jogo dá pra brincar com os amigos e tal, mas é, não Rapaz Chore Você pode, você pode customizar o carro, ó É loucura Tá, tá Tá, foi como? Fala Ganhado Na Fala 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 Isso é GOLAÇO! Vale a pena, gente! Vale a pena! Vamos mostrar aqui na prática um pouco desse jogo, tá? Deixa eu tirar aqui o monitor 2 aqui e vamos ver na prática, tá? Porque o que a gente tem de interessante desse jogo? Vale a pena! Eu gostei! Sinceramente, não é aquele... É bem diferente do que eu venho jogando há muito tempo, né? Mas eu achei divertido! E não é que tá de graça, né? Vamos tirar aqui o monitor 2 Vamos mostrar aqui na prática do jogo, tá? Deixa eu só tirar aqui, ó! O que a gente tem no jogo aqui, gente? Tá em português, tá? E tem aqui assim, ó! Jogar, tá vendo? Você pode customizar seu carro, tá vendo? Aqui, tá? Tem aqui também a loja de itens Tem muita coisa aqui interessante E é legal o som do jogo Legalzinho! Na garagem, tá vendo? Customização de carro Tem esse, tem esse aqui Eu achei legal esse fogão aqui, ó! Tá vendo? Legal, né? Eu já deixei meu pintadinho aqui, ó! Deixa eu voltar aqui, ó! Tá? Vamos pro jogo direto pra vocês verem aqui, ó! Vamos fazer um treino! Tá? Ahn... Jogo livre! Tem atacante, goleiro, aéreo... Tá? Vamos jogar livre aqui, ó! Vamos aceitar aqui, ó! Tá? Olha lá! E os comandos são bem simplesinhos, tá, gente? Tá? É o W, tá? Se tiver que o joystick é mais fácil, tá? Mas, ó! Ó! Até a bola central tá ali, né? Ó! Ó! Juntou! Ah! Errei! E assim, ó! Tem um turbo que é do mouse, ó! Aqui, ó! Aqui pula! O botão direito do mouse, tá vendo? Pula! E esse aqui, o da direita, ele ataca, ó! Se dá pra você fazer, aquela jogada do cara tem lá! É de grato! Ó lá, vamo lá! Vamo ver fazer um golzinho aqui, ó! Tem uma coisinha que eu não prendi ainda, que é a seguinte, ó! Ó! Hahahaha! Que doideira! Pera aí, vamo fazer um gol, vamo lá! Virar! Ah! Ah! Vamo fazer um gol agora aqui! O que é isso? Vamo! A gente pega um gol de doida, né? A gente tá meio barbeiro ainda, né? Vamo lá, ó! Juntou ali! Vamo fazer um jogotr�로 ali! Rapaz! É legal que você estive player, né? Pera aí! Quando eu acendi ali, gente, dá pra jogar com bastante amigos, né? Peraí, pelo menos. Vou fazer um gol ali só pra vocês verem, ó. Tá no gol, vai indo, bala sozinha. Olha lá. Não sei eu errar esse gol, hein? Peraí. Não, agora é questão de honra. Vamo lá, vamo lá. Quem tinha jogado com o joystick quer ser mais fácil, né? Peraí. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Parece que é fácil, né? Até rir na minha cara, né? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Nossa, que bicho barbo. Vamo lá, vamo fazer roupa de vela ali. Vai, 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 vai. Vamo lá. Juta. Pegou. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá apertar ESC. Tocar de modo partida. Tocar de modo partida. Vamo pegar aqui um casual. Partida, trocar. Vamo lá. Continuar partida. Trocar modo partida. Peraí... Vamo sair daqui. Tá sai... Ah, não sei. Peraí. Não sei o que ele tá fazendo ali. Ah, já foi pro modo. Ah, já foi pro modo. Deve ser pro... Ih, procurou um player. Rapaz, eu contra quem? procurando o jogador dan robinson, nossa 321, nossa que doideira hein não pegou aqui não, vai pra lá nossa pia puta aqui né ordem chutei, chutei e é gol por que marcos, não viu o que fiz? foi eu que fiz o gol ali você fez gol contra? vamos lá, vamos ver agora vai é do meu time né, tá, meu time é o azul tá, eu tenho que fazer gol no amarelo né, esse gol contra né tem que fazer gol aqui cê toma vc, toma vc também toma vc, toma vc também vai eu estou atacando agora, vamos lá olha lá, foi gol é, rapaz acho que está 1 a 1, né 1 a 1, aí eu fiz o conto aquela roda vamos lá aí entendeu olha lá, chutei vai agora só eu olha encoberta é divertido vale a pena vamos lá de novo vai 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 ela vai ph 123 ada Eita, rapazinha virada, olha o carinha, eu auxiliei na, eu to bem boa gente, pô, joga divertido, até tirar muito tanto, vamos lá de novo, vamos lá. Oxi, eu pensei, sai bola. Não, aqui é com conta besta. Peraí que eu to. Peraí a bola. Vai, vai. Eita, vai tá mal aqui, vem. Peraí a bola. Aí, aí, vamos lá. Ai. Cadê a bola, 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 cadê a bola? Você to de costa, ta ali. Cadê a bola? Aqui. Aqui. Ah, dá pra pular. Pera aí, agora eu lembrei Vou pular aqui Agora o jogo está na retranca Estamos na retranca gente Chutou GOL 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 Oh, 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 oh Rapaz, fiz o golaço Vou sacar uma partida aqui Primeira partida minha no jogo Agora vai Agora vai Vai Ooooooo Aaaaaaah Eita 5x1 Oh, 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 oh Encobertinha Eita, sem chance Não tem como perder na 5x1 Olha lá Volta um minuto só Você acompanha aí, gente Pega o jogo Vai, eu ia ter feito outro gol ali Pera aí Pera aí Pera aí Sai, sai que eu vou fazer gol 30 segundos Cadê a bola? Cadê? Oh, gostei do joguinho, rapaz Pô gente, esse aqui é o game play Eu achei legal Cadê? Não sei se não é bola mais Cadê a bola? Cadê a bola? A bola VITÔRIAAA, da quadra, da quadra, da quadra, da quadra, da quadra, da quadra, da quadra. Ai, hahaha. Bom, gente, é um jogo de muita diversão, meu. Olha lá, batilheiro, 5 gols, rapaz. Vindo gol, conta, mas tudo bem, contou. Olha lá, nível 2, olha. Legal, gente, é um joguinho grátis, vai ter a pena se divertir muito, tá? Deixa seu likezinho no vídeo. Estou se lembrando. Olha, boia, o que? Novo item, acessório limitado. Ok. Olha lá, tem pontuação aqui, ó, pontuação. Oh, rapaz. Não foi tudo ruim assim, não, hein? Três gols, olha lá, ele fez um. Aquele gol foi o meu gol contra, que eu não esqueci que era o time lá, tá? Atilheiro. Então é o seguinte, gente. O jogo é divertido, vale a pena você deixar o likezinho aí. Então lembrando, como que você faz? Instala o launcher da FGames. Entra na sua biblioteca. Instala o jogo. E tenha muita diversão aí, tá, gente? Uma pressão pra todo mundo aí. Deixa o likezinho aí. E bora pro vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. Show. Gostei. Aprovei. Gostei do jogo. Legalzinho. Valeu.